Nós podemos, tudo bem aqui, escolher um carro para resfalar e aqui encontrar perto os carros. Vamos ver aqui, aqui temos um restaurante que é igual do Descense, que é o lanchamento do Descense. E nós podemos apostar corridas. Vamos correr, então, vamos ver aqui um carrozinho, vamos ver aqui, essa super ralete. Super ralete. Eu perdi. Vamos ver aqui também, o prédio é ferrado. O prédio é ferrado. Vamos ver aqui. 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 Obrigado.